E a gente sabe que você tem muitas paixões pelo barraco E uma delas é o carioca Por que nunca ficou com ele? Então, o carioca é o seguinte Como eu falei, eu entrei No primeiro dia ele estava fechando um cota para a menina E como eu já acompanhava, eu sabia que Ele e a Teles tinham um sentimento Tanto é que depois de uns vídeos seguidos Eu falava, gente, eu não fico carioca por respeito a Teles Eu nem era amiga dela Mas eu respeitava o sentimento que eles tinham E isso eu declarei para sempre, eu acho Aí a gente ficava gravando conteúdo, TikTok Só que sabe quando você tem vontade de ficar com a pessoa Mas você não fica porque sabe que ela gosta de outra E era tipo isso Eu tinha muita vontade de ficar com ele Só que para mim não ia fazer tanta diferença Porque era algo momentâneo Aí eu não ficava Não fiquei, por incrível que pareça Todo mundo acha que a gente ficou Mas eu não fiquei A gente ficava de gracinha Tipo, ah, namorado, casado Fora das câmeras Não, na câmera também Na câmera mesmo Isso Só que a gente nunca ficou E eu gostava, tipo, dos momentos que eu tinha com ele As pessoas falavam Ah, você superou o carioca? Como eu vou superar alguém que eu nem gostei? Eu gostava dos momentos Porque ele sempre foi uma pessoa muito da hora Me ajudou muito Muito em tudo Então eu sempre Gostei da pessoa que ele é Olha, a Ellen acabou de entrar aí, ó Entrou? Te amo, Rafa Beijo, Ellen Então, a Ellen é outro cara diferente Porque a gente tinha brigado por esse menino Aí a gente se reencontrou na escola Ela da minha sala Falei, mano Vou brigar por coisa que aconteceu há Três anos atrás Sim Por menino Que hoje eu nem falo mais Por algo que foi momentâneo Aí eu Tá certo Melhor deixar amizade, né Do que É Porque o cara, né Passou o mundo em todo mundo, né E você e a Thélis E você e a Thélis nunca brigaram? Eu e a Thélis Por causa do carioca Por causa de nada Nada, nada Nunca Eu sempre deixava claro pra todo mundo Falava, gente Não vou ficar com ele Aí ela falava Amiga, mas fica em paz Por mim Era o jeitinho dela, né Falava, mano Não adianta Porque, tipo assim O carioca, ele sempre foi muito Xucrinho Ele falava que não gostava Mas todo mundo sabia Que ele gostava dela Mas só que Tinha uma queda, né Eu e a Thélis A gente nunca teve Uma desavença Uma briguinha Tanto é que a gente Sempre foi muito unida Desde quando eu entrei No primeiro dia de teste A gente sempre foi muito unida E a gente nunca brigou Por homem A gente até às vezes Fica zoando Ah, vou namorar esse Vou namorar esse Mas brigar assim A gente nunca brigou Ah, legal, né Uma entende de lado da outra Respeitava, né Sim Diferente de muitas pessoas hoje Que é talaricona mesmo Talaricão Uhum É, pega A gente conhece uns Os caras aí Umas minas, né Barba A gente conhece Umas pessoas assim Que talarica mesmo Não tá nem aí Não, isso é normal Hoje é uma coisa normal É assim Um exemplo, vai Eu falo pra você Nossa, Barba Eu tô afim daquela mina ali Por mais que você não esteja Você vai falar Mano, eu vou pegar Primeiro com o Rafa Hoje é assim, mano Hoje a parada é assim Amigo não respeita mais amigo não Quer saber, mano Quer saber dele, ó Do rabo dele Não é não? É, tem uma galera Que é tipo troféu, né Sim Quer ser mais pegador É, exatamente 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 Obrigado.